Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu preciso começar esse vídeo sendo muito sincero com vocês. A gente vai ser sincero ao longo do vídeo todo, mas eu acho importante fazer alguns esclarecimentos nesse primeiro momento. Gosto de ficar projetando o futuro? Não gosto. Acho que nesse momento o Campeonato Brasileiro vai virar um campeonato muito imprevisível. Acho que vai ter gente lá de baixo tirando ponto de gente lá de cima. Acho que vai ter gente lá de cima crescendo, gente lá de baixo caindo, enfim. Eu acho que é um momento que travar qualquer coisa é muito pouco seguro, porque as coisas têm um segmento lógico. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o momento que a gente está vivendo obriga a gente a fazer contas. O momento que a gente está vivendo obriga a gente a calcular cenários e entender possibilidades. Porque, primeiro, é um Campeonato Brasileiro que o Atlético está claramente na briga contra o rebaixamento. Aqui ninguém vai mudar o cenário que a gente está vivendo para tentar fantasiar nada. E o Atlético tem outras concorrências ali. O Atlético não é claramente o time rebaixado. Então, é importante a gente entender o nosso campeonato, mas é importante entender o campeonato de Corinthians. É importante entender o campeonato de Criciúma. É importante entender o campeonato de Vitória. Então, eu acho que o simulador é muito importante nesse momento, porque não é só sobre o Atlético a partir de agora. É principalmente sobre o Atlético. Obviamente, se o Atlético fizer a parte dele, é natural que o Atlético não caia. Mas, pelas últimas rodadas, é muito importante a gente entender que a gente vai precisar ser com os outros. O torcedor do Atlético tem que entender que, primeiro, é necessário ser com os outros. Como nessa rodada, por exemplo, foi muito importante a derrota do Corinthians. Sabe? Então, não tenho o que fantasiar. A gente vai aqui para o simulador. Depois, a gente vai trocar uma ideia sobre as conclusões que a gente chegou no fim desse exercício aqui que a gente vai fazer. O Grêmio Criciúma com fruto direto na parte de baixo da tabela. Jogo atrasado, provavelmente pela situação das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Eu vou botar a vitória do Grêmio, tá? Eu acho que o Grêmio ganha do Criciúma. O Grêmio também, num momento, muito instável mentalmente. Mas, um Grêmio que eu acho que tem mais talento jogando em casa é natural. Galo e Grêmio. Na arena do Grêmio. Na arena MRV. Eu vou botar a vitória do Galo. Eu acho que o Grêmio pode tirar pontos aqui do Galo. Acho. Mas, eu vou botar a vitória do Galo. Eu acho que o Galo, em alguns momentos, está jogando melhor. Perdeu feio para o Bahia. Mas, também é um time que eu acho que tende a pontuar um pouco mais. Frequentemente, até pensando G7, G8, enfim. Aí, você tem... Deixa eu ver qual é o próximo jogo para a gente marcar aqui. São muitos jogos adiados, né? O Campeonato Brasileiro teve muito detalhe, assim, nessa temporada. Que possibilitou, enfim, uma tabela desorganizada. Bragantino e Inter. Cara, é o jogo com mais cara de 1x1 na história do Campeonato Brasileiro, tá? É o jogo com mais cara de 1x1 na história do Campeonato Brasileiro. Inter e Flamengo. Vou botar 2x1 Flamengo. Mas, também, é resultado que importa pouco para a gente. Mas, vamos fazer tudo certinho. Fluminense e Atlético. Jogo extremamente decisivo. Extremamente decisivo. Jogo que, provavelmente, o Atlético vai jogar contra um Maracanã lotado. E um Fluminense que vem desempenhando, não sei. Mas, vem pontuando mais frequentemente que o Atlético. Eu acho que esse é um dos principais jogos que a gente tem nessa reta final. Óbvio, por ser um confronto direto. Mas, pelo teor decisivo, né? De você, assim, pontuando, você também segura uma pontuação do Fluminense. Mas, como eu quero ser pessimista, eu vou botar que a gente perde do Fluminense. Tá? Eu vou botar que a gente perde do Fluminense. E eu vou botar aqui, ter esse Vasco e Cuiabá. Vou botar a vitória do Vasco, ou natural. E eu vou botar um empate entre Galo e Atlético. Um empatezinho. Nesse momento, um empatezinho. Então, agora, ainda faltou um jogo, bicho. Faltou o Inter e... A Inter e Cuiabá, que é nessa rodada. Inter e Cuiabá, que é nessa rodada. Ainda não aconteceu. Vou botar a vitória do Inter contra o Cuiabá. Beleza? Um azerinho. Não se apeguem pra cara. Eu só tô botando as vitórias e os resultados que eu acredito. A partir de agora, acho que a gente pode fazer uma simulação com todo mundo com o mesmo número de jogos. Só dando uma conferida, todo mundo com 26 jogos. Com 26 jogos, eu acredito que o Atlético vai ter 6 pontos de vantagem em relação à zona do rebaixamento. E agora, nesse momento, vão faltar 12 rodadas pra todo mundo. Grêmio e Flamengo. Vou botar empate. Empate. Vitória e Juventude. Vou botar a vitória do Vitória, tá? Vasco e Palmeiras. Palmeiras. Não, tem pra onde correr. Internacional e São Paulo. São Paulo. São Paulo, em algum momento, vai ter que voltar a pontuar. Se bem que vai ser entre os jogos contra o Botafogo, pela Libertadores, se eu não me engano, né? Vou botar empatezinho aqui. Cuiabá e Cruzeiro. Cruzeiro vai estar entre os jogos da Sul-Americana. Vou botar a vitória do Cuiabá. Falei que ia ser pessimista. Galo ganhando o Red Bull, isso é muito mistério. Eu acho que o Fluminense perde pro Botafogo. A fase do Botafogo é muito boa. Corinthians e Atlético-Goniense. Vou botar a vitória do Corinthians. Fortaleza e Bahia. Vou botar empate aqui. E agora, assim, o jogo contra o Criciúma virou uma verdadeira final de Copa do Mundo pro Atlético. São os dois times que vêm pontuando menos nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Criciúma também já fez um campeonato muito mais estável e, nesse momento, é um campeonato de muita oscilação por parte do Criciúma, assim como do Atlético. Então, assim, o Atlético, ele não pode ir pro Heriberto Rios e não pontuar. Dá pra dizer que esse jogo contra o Criciúma é o jogo mais importante da temporada do Atlético. Eu acredito que se a gente mantiver o nível que a gente vem apresentando de produção de chances e volume ofensivo e a capacidade competitiva que a gente mostrou contra o Fortaleza, a gente tem boas chances lá. Acho que a gente tem boas chances de ganhar no Heriberto Rios. Mas é final de Copa do Mundo. É final de Copa do Mundo e ponto. Eu vou botar um a um aqui, mas, assim, é um cenário de todas as dúvidas possíveis. Nesse momento, o Atlético está a quatro pontos da zona de abaixamento. Agora começa uma sequência apertada para o Atlético. Acho que Inter e Vitória empatam. Acho que o Bahia ganha do Criciúma. Acho que o Botafogo ganha do Grêmio. Acho que São Paulo e Corinthians no Morumbi costuma ser Vitória do São Paulo. Mas eu vou botar um empate aqui clássico. Mentalmente, acredito que o São Paulo vai entrar focado em outras competições também. O Corinthians, enfim, precisa muito pontuar. Atlético, União e Fluminense, eu vou botar um a um, tá? Eu vou botar um a um. Não, mentira. Eu vou ser sincero. Dois a um, Fluminense. Eu acho natural. Cruzeiro e Vasco da Gama. Vitória do Cruzeiro. Também é um resultado que pouco importa. Flamengo e Atlético no Maracanã. Não tem pra onde correr. Vitória do Flamengo. Então, 3x2. Palmeiras e Galo. Vitória do Porco. Fortaleza e Cuiabá. Vitória do Portal. E Juventude. Vai ganhar do Red Bull Bragantino? Ou não vai ganhar? Vai ser um empatezinho aqui. Nesse momento, o Atlético está a três pontos da zona do rebaixamento, tá? É, Grêmio e Fortaleza. Caraca. Vitória do... Vou botar a vitória do... Ai! Fortaleza é time bom fora de casa. 3x2. Fortaleza. Bahia e Flamengo. Empate. Vitória do Flamengo, né? Bahia está freguesaça do Flamengo. Vou botar aqui o Vasco. Empata com Juventude. Edbu e Palmeiras. Vitória do Palmeiras. Palmeiras vai ganhar de todo mundo, né? Cuiabá e São Paulo. 1x1. Empatezinho do Cuiabá. Criciúma e Atlético-Aniense. Vou botar Criciúma. A gente empata... A gente perde para o Botafogo. Foda-se. A gente empata com o Botafogo. Vamos lá. Empatezinho contra o Botafogo. Corinthians e Inter. Corinthians ganha. Corinthians ganha. Fluminense e Cruzeiro. Vou botar a vitória do Flu. Galo e Vitória. Vitória do Galo. Vocês estão vendo que eu estou sendo pessimistaço, tá? Eu estou sendo pessimistaço. E por enquanto a gente está sobrevivendo a um cenário ali da sequência mais difícil que o Atlético tem. Até agora no Campeonato Brasileiro. Provavelmente a sequência mais difícil até o final. A gente está sobrevivendo fora da zona. A gente está a um ponto, mas sobrevivendo fora da zona. Grenal. Vou botar vitória do Grêmio. Precisa mais do que o Inter. Vitória e Red Bull. Vitória do Red Bull. Não. Vitória do Vitória. Botafogo ganha do Criciúma. Botafogo ganha do Criciúma. São Paulo e Vasco. Hora de São Paulo. Atlético-Uanense ganha do Cuiabá. Esse Palmeiras e Juventude aqui é importante. Dá uma segurada no Ju. Vou botar empatezinho, mas dá uma segurada. Fortaleza ganha do Galo. Corinthians ganha da gente. Eu estou sendo intencionalmente pessimista, tá? Flamengo e Fluminense na Flá. Cruzeiro e Bahia dá empate. Trigésima primeira rodada, caralho. Esse jogo aqui é importantíssimo também. Esse Vitória e Fluminense, hein? Grêmio ganha do Atlético-Uanense. A tabela do Grêmio não é das mais difíceis, tá? Pelo menos por enquanto. Vitória e Fluminense empatam. Vasco e Bahia. Bahia ganha fora de casa, sei lá. Vasco também não vai ser ganho de todo mundo, né? Botafogo ganha do Red Bull. Cuiabá e Corinthians. Confronto diretaço aqui. Eu vou botar um a um. Um a um. Galo e Inter. Vitória do Galo. Flamengo ganha do Juventude. Resultado importante pra gente também. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras ganhando Fortaleza. Tomei um susto aqui, gente. Nem sei o que aconteceu. Atlético-Cruzeiro. Outro jogo importantíssimo. Porque nesse momento o Atlético entraria na zona de rebaixamento. Eu acho que a gente tem potencial de ganhar do Cruzeiro. Criciúma e São Paulo. Eu vou botar a vitória do Criciúma, tá? Eu vou botar a vitória do Criciúma. Inter e Criciúma. Da Inter. Inter ainda sonhando com alguma coisa no campeonato. Bahia e São Paulo. Da Bahia. Botafogo ganha do Vasco. Red Bull ganha do Cuiabá. Red Bull ganha do Cuiabá. Beleza. Atlético-Goniense. Ganha do Galo. Foda-se. Cruzeiro e Flamengo. Flamengo ganha. Fluminense e Grêmio. Outro confronto que, porra, importante também. Acho que dá a vitória do Flu nesse jogo. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras ganha. Palmeiras brigando pelo título ganha. E aqui o jogo que a gente é obrigado a ganhar. Contra a vitória é a obrigação que a gente tem de ganhar. A gente bate 39. Juventude-Fortaleza. Vou botar um empatezinho aqui. Fortaleza é bom fora de casa. Nesse momento a gente está a quatro pontos da zona de rebaixamento. Importante. Inter e Flu. Inter ganha. Vitória e Corinthians. Confronto direto importantíssimo. Vitória ganha do Corinthians. Botafogo e Cuiabá. Botafogo ganha com facilidade. São Paulo ganha do Atlético. Atlético-Guanense e Red Bull. Vitória do Atlético-Guanense. Não. Vitória do Atlético-Guanense. Cruzeiro e Criciúma. Criciúma vai pontuar contra o Cruzeiro. Uma vitória meio improvávelzona do Criciúma. Flamengo e Galo. Flamengo ganha. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras ganha. Fortaleza e Vasco. Fortaleza ganha. Juventude-Bahia. Vou botar um a zero junto. Vou botar um a zero junto. Nesse momento, 33ª rodada, estamos a três pontos da zona de rebaixamento. Estamos sobrevivendo. 34ª. Grêmio e Juventude. Grêmio ganha. Bahia e Palmeiras. Bahia ganha. Vasco Internacional. Vasco ganha em São João. Red Bull Bragantino e São Paulo. Red Bull Bragantino ganha. Cuiabá e Flamengo. Flamengo ganha. Criciúma e Vitória. Jogo importantíssimo também. Criciúma e Vitória. 1 a 0, Criciúma. Atlético ganha do Atlético-Corinense. Também é obrigação se não quiser cair do CAP. Total obrigação. Se a gente não quer cair, tem que ganhar. Corinthians e Cruzeiro. Vou botar Vitória do Corinthians. Fluminense e Fortaleza. Vou botar Vitória do Flu. Botafogo. Vai perder para o Atlético Mineiro. Numa tentativa ainda de classificação para o Libertadores do Galo. Estamos chegando à reta final, mano. Nesse momento, o Atlético tem 42 pontos. Está a 3 pontos do Corinthians. Internacional e Red Bull Bragantino. Empate. Atlético perde para o Bahia fora de casa. Botafogo ganha do Vitória. São Paulo empata com o Galo. Palmeiras ganha do Atlético-Corinense. Confronto fundamental esse aqui, mano. Confronto fundamental. Juventude ganha do Cuiabá. Fortaleza e Flamengo. Sei lá, mano. Da Fortaleza e Flamengo. 2x2. Corinthians sempre ganhando o Vasco fora. O Fluminense ganha do Criciúma no Maracanã. E o Cruzeiro vai ganhar do Grêmio. No Mineirão. Briga por pré-Libertadores aqui vai estar uma loucura. Nesse momento, o Atlético tem 42. O Bragantino tem 40. Faltando 36ª, 37ª e 38ª. Grêmio ganha do São Paulo na Arena do Grêmio. O Vitória ganha do Fortaleza. No Barradão. O Vasco ganha do Atlético-Corinense. Cruzeiro e Red Bull. O Red Bull ganha. Do Cruzeiro. O jogo meio dos desesperados. O Cuiabá vai tirar ponto do Bahia no empate heroico. Criciúma e Corinthians. Puta merda. 2x1 Criciúma. A gente empata com o Fluminense. Palmeiras e Botafogo. O jogo decisivo da Palmeiras. Da Palmeiras. Flamengo ganha do Esporte Clube Internacional. O Atlético Mineiro vai ganhar do Juventude. Para nos ajudar nessa aí. Faltam duas rodadas. Internacional vai empatar com o Botafogo. Vitória vai ganhar do Grêmio. Vasco da Gama vai ganhar do Galo. São Paulo vai empatar com o Juventude. Atlético-Guniense e Fortaleza. Vai dar dragão. Mas já vai estar rebaixado. Criciúma e Flamengo empate. No Heriberto Rios. A gente empata com o Bragantino. Corinthians e Bahia. Vai dar Corinthians. Tá? Fluminense. Ganha do Cuiabá. E Cruzeiro. Perde para o Palmeiras. Última rodada. Caralho, fodeu, mané. Última rodada, fodeu. Grêmio e Corinthians. Perde. Grêmio e Corinthians. Perde. O Corinthians. Bahia ganha do Atlético-Guniense. Botafogo empata com o São Paulo. Red Bull Bragantino. Vai ganhar do Criciúma. Red Bull Bragantino vai ganhar do Criciúma. Cuiabá e Vasco. Vai dar. Vasco. A gente vai empatar com o Galo. Flamengo e Vitória. Vai dar Flamengo. Ainda brigando pelo título. Palmeiras vai ganhar do Fluminense. Fortaleza vai ganhar do Internacional. E o Juventude vai ganhar do Cruzeiro. Eu acho que acaba sim o Campeonato Brasileiro sendo muito, 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 muito pessimista. Mas muito pessimista mesmo. Os jogos que eu acho que a gente consegue ter uma pontuação melhor. Acho que a gente consegue ganhar do Bragantino em casa. Acho que a gente consegue ganhar do Flu em casa. Perde para o Bahia, beleza? Ganhando o Atlético Uniense. Tem que acontecer. Acho que a gente ganha do Vitória. Ganha do Cruzeiro. Acho que a gente consegue fazer alguma coisa em Itaquera. Esse empate aqui contra o Botafogo. Talvez eu tenha forçado a barra. Mas beleza. Quanto o Flamengo, acho que também não tem muito o que fazer. E acho que a gente pode ganhar do Cruzeiro. Acho que a gente ainda tem alguns pontinhos aqui para se salvar. Então assim, rapaziada. Ao mesmo tempo que eu acredito que o Atlético vai brigar contra o rebaixamento até a última rodada. Eu acredito também que, mesmo sendo muito pessimista. Os resultados, eles têm que jogar muito contra a gente. Para a gente pensar em realmente ser rebaixado. Mas é inegável que o Atlético vai precisar lidar para esses 14 jogos finais. Como uma final de Copa do Mundo. E o Atlético tem uma oportunidade muito acima da média. Que é pontuar nos jogos atrasados. Que nem todos os times que estão na parte de baixo. Eles têm esses jogos atrasados. Então jogo contra o Galo. Jogo contra o Fluminense. Passam a ser jogos muito importantes. Possam ser cartas na manga do Atlético. Em uma briga que eu acredito sim que vá até a última rodada. O Atlético hoje, ele joga melhor que basicamente todos os times que estão na parte de baixo da tabela. E alguns que estão na parte de cima. Só que o Atlético tem alguns calcanhares de aqueles muito fortes. Primeiro, questão que perde muito gol. Segundo, que defensivamente é muito estável. E emocionalmente é muito estável. Mas é importante a gente lembrar que os outros times também têm fragilidade. O nosso desafio nesse momento no Campeonato Brasileiro primeiro de tudo é ganhar jogo. Fazer três pontos. Mas o nosso desafio para que as vitórias aconteçam também. Passa da gente construir cenários onde nossas qualidades falam maior que nossos defeitos. Eu acho que a gente tem, volto a dizer, total condição de não cair. Mas a gente vai ter que pontuar mais. E para isso fazer mais do que a gente vem fazendo. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. E que dê tudo certo. No final das contas é a nossa principal torcida.